Patrick, até a última rodada o Atlético Mineiro era o líder, enfim, vai ser um jogo bem complicado. Como é que está a expectativa aí da equipe para o desafio de sábado? Boa noite, chegamos em BH, feliz de voltar à cidade. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, um jogo de muita intensidade, um jogo onde o adversário vai querer propor o jogo, o treinador deles tem essa característica de ir para cima, de estar sufocando, pressionando o adversário. Conheço um pouco, tive a oportunidade de estar um pouco com ele, lógico que não há muito tempo, mas consegui visualizar algumas coisas. Então é um jogo extremamente difícil, competitivo, mas é um jogo que nós já estamos preparados para mudar a chave, mudar o cenário, para que a gente faça uma boa partida fora de casa, para que a gente some, para que a gente retome os caminhos da vitória também. Atlético Mineiro esse, que foi o time que você estava antes de vir para o esporte. Como é que está esse reencontro aí para o Patrick? A gente tem muito tempo de casa, do Atlético Mineiro, onde fiquei por muito tempo, vivi grandes momentos também. Fico feliz de reencontrar meus companheiros, fico feliz de reencontrar o clube onde fiquei por muito tempo, mas hoje eu defendo o meu esporte, como meu filho brinca pelo esporte e tudo. Então fico muito ainda feliz e luz e geado de poder estar vestindo uma grande camisa e poder jogar contra um grande clube dentro do Mineirão, um estádio que eu também conheço, e eu espero que o Leão saia vitorioso. Como você mesmo falou, você já conhece muito a equipe. O que você pode ajudar Jair Ventura? E o que essa experiência faz a diferença? Realmente conhecer a equipe adversária como você conhece? Eu falei um pouquinho, falei um pouquinho da intensidade e da marcação e pressão que eles vão fazer, principalmente tentar nos encurralar. As outras partes nós vamos deixar para trabalhar internamente, até para surpreender o adversário também. Conhecer um pouco ajuda, mas lógico que a metodologia tem mudado nesse ano de 2020 com o São Paoli, mas pude ver um pouco. Eu espero que eu possa passar as melhores informações, espero que eu também possa usar para o benefício da nossa equipe, para que a nossa equipe esteja preparada, mas uma palavra que eu quero deixar para nós e para o torcedor é tempo de sacrificar. E tenho certeza que essa palavra, essa intenção e essa motivação que nós vamos vir, as pessoas vão entender o porquê do significado de sacrificar, porque a gente quer viver o que a gente já viveu, para poder voltar aos caminhos das vitórias, para poder voltar a pontuar, e a gente vai com tudo, diante de um adversário extremamente perigoso, mas com uma vitória que também nos leva tudo de novo àquele momento maravilhoso, aquele momento que o torcedor vai no aeroporto para bater palma, que é isso que a gente quer fazer para o torcedor, para ficar feliz também, como nós queremos ficar felizes também. E você como capitão, é uma liderança dentro e fora de campo, como é que tem sido essa conversa com o elenco, depois desses últimos resultados, e para reencontrar o caminho das vitórias? Tenho o privilégio e tenho a responsabilidade de ser um dos líderes, costumo dizer que todos aqui são líderes, todos aqui são capitões, procuro falar para os mais novos também. Nós temos conversado muito, quando a gente perde uma, duas, três, e a quarta derrota como foi, é bem triste, é bem chato, a gente fica triste, eu particularmente, por ter tanta identificação com o torcedor, com o clube, acaba que a gente pega toda aquela carga negativa, todo aquele sentimento negativo, e a gente fica um pouquinho mais ríspido, mas a gente organiza, coloca a cabeça no lugar, começa a conversar, começa a ver a necessidade, e começa também, primeiramente, vir do Patrick, opa, preciso melhorar, preciso voltar aquele bom futebol, preciso voltar aquela confiança de chutar o gol, e assim a gente tem falado com todos também, mas lembrando que primeiramente vem por mim, e tento também depois ajudar o próximo, mas todo mundo está empenhado, todo mundo está se dedicando, e a gente sabe que também agora, daqui para frente, vai ter jogos só no final de semana, onde a gente vai conseguir se preparar mais, mas lembrando que uma maré alta, uma tempestade, faz marinheiros bons, então quem quer muita calmaria, quem quer muita tranquilidade, não consegue subir numa grande embarcação, não consegue vencer a tempestade, e esse é o nosso trabalho, nosso trabalho é ir enfrentar a tempestade, de cabeça erguida, passar por toda a diversidade, para no momento final poder sorrir, a gente veio bem, teve um momento de tropeço, porém a gente não desacreditou, nós não desanimamos, e nós temos, lembrando que nós temos muita dificuldade, de algo passado, que a gente reflete nesse ano, e que a gente está numa reconstrução, então quando a gente chegou em quinto lugar, nós estávamos da mesma maneira, com os pés no chão, porém quando a gente vem para décimo segundo lugar, que é hoje, nós estamos um pouco entristecidos, pelo momento que nós estamos na colocação, mas lembrando que a gente já quer voltar de novo para a primeira página, e é uma grande oportunidade contra o Atlético Mineiro.